Não posso usar portais. Estou f***. Tenho dois gajos comigo. Estou a correr para o meio da nossa equipa. O gajo está ali sentado, mas é à prova de bala. Vou-me matar, vou-me matar, vou-me matar, vou-me matar, vou-me matar. Vou-me matar, olha o VIP, está a sor, está a sor o deles. Oh my f***, matei-o. Matei-o. Oh my god, estou a dois de vida. Oh s***, estou morto. Estou outra vez a sor, não consigo. Não consigo recuperar a vida toda. Vem o VIP de novo, vem o VIP de novo, eu não tenho a vida toda, caralho. É isso, teammates. Ah, grandes teammates, caralho. Toma, já matei o VIP de novo, filha da p***. Não joga nada. Tenho que mandar este shot, caralho, eu tenho muita vida. Toma, já estava com o bastão na boca. Oh s***. Este está-me a tentar matar assim de long range. Alguma vez eu te vou deixar fazer os tiros todos. Alguma vez eu te vou deixar fazer os tiros todos. Tchau. Tchau. Obrigado.